E durante a seca severa dos rios, um dos problemas enfrentados é um rio de insumos por via fluvial. Por causa disso, empresas da Zona Franca de Manaus já se planejam para evitar prejuízos, o que gera a cobrança das taxas de seca. Os dados da seca de 2024 são parciais, mas já indicam que esta será a seca mais extensa e severa da história. O baixo nível das águas dos rios da região, como o Madeira, o Purus e seus afluentes, que correm para o sudoeste do Amazonas, podem influenciar uma série de dificuldades logísticas para o envio de insumos. Dentre os problemas mais críticos estão a interrupção da logística de transporte de mercadorias, especialmente pela via fluvial, obrigando as empresas a recorrer a modos mais caros, como rodovias e transporte aéreo. Para minimizar os impactos, esta empresa que oferece serviços de logística de transporte para cargas de todos os segmentos, adotou medidas específicas para garantir a continuidade das operações. São alternativas para que essas cargas cheguem mesmo em período de seca. Então a gente pode apontar que existe um modal que está sendo realizado de forma continuada, que é o marítimo, que é o principal modal de abastecimento daqui. Só que ele agora está sendo realizado a partir dessa semana no porto de Itacoatiara, no porto flutuante, que foram desenvolvidos pelos portos privados de Manaus. E a partir daí existe uma perna extra de balsa sendo realizada de Itacoatiara até aqui em Manaus. Isso para resolver esse momento. Se por um acaso a seca ficar mais severa do que já chegamos, que a previsão é que ela chegue no menor nível de todo o período histórico, pode ser que os navios não consigam nem chegar a Itacoatiara. Conseguimos chegar com cargas da Ásia até os Estados Unidos, mais precisamente em Los Angeles. E a partir dali, rodoviário até Miami. De Miami a gente faz com que essa carga chegue via aérea em cargueiros até Manaus. A estiagem reduz o nível dos rios, comprometendo a navegabilidade e, em muitos casos, interrompendo o transporte de grãos, minérios e produtos da Zona Franca de Manaus, resultando em atrasos e aumento dos custos logísticos. Existem armadores, companhias marítimas, que já começaram a empregar um custo extra de 5 mil dólares em cada container, devido à taxa de seca, que a gente chama, a taxa de seca que está sendo agregada ao custo de um container. Atualmente, um container custa 12 mil dólares para sair da China e, fora os 12 mil, está sendo agregado mais 5 mil e 500 dólares. Só para cumprir toda essa logística que está sendo formada aqui na bacia do Rio Amazonas para que essa carga chegue até Manaus. O impacto desse cenário pode ser sentido diretamente no preço final dos produtos, especialmente os fabricados na Zona Franca de Manaus, que podem sofrer um aumento de até 20%. Para o vice-presidente da Federação de Indústrias do Estado do Amazonas, a Zona Franca de Manaus se prepara melhor para a estiagem deste ano. Nós tivemos, já como exemplo, o ano passado, em que realmente as empresas tiveram muita dificuldade, inclusive algumas anteciparam feras coletivas, para não dispensar o seu quadro de pessoal. Este ano, como está bem pior do que ano passado, a grande maioria das empresas se preveniram, se precaveram, planejaram. E, neste momento, não tem empresa paralisando, parada ou ameaçada por falta de, eu diria, de matéria-prima.